Homem preso, três menores apreendidos com armas com a liberação raspada em Betim, na Grande BH. Segundo a polícia, eles são suspeitos de vários crimes. Esta pistola 380 municiada estava com um adolescente de 17 anos, que foi apreendido juntamente com outro menor da mesma idade. A polícia chegou até eles durante uma operação no bairro Vila Cristina, em Betim. Eles foram questionados e afirmaram que haviam ido ao local para resolver uma questão pessoal deles, mas não entraram em detalhes. De acordo com a polícia, os menores têm passagens por tráfico de drogas e roubo. Eles também são suspeitos de participação em homicídios na região. Eles contaram aos policiais que costumam ficar escondidos em uma casa em outro bairro, aqui mesmo em Betim. A PM foi até lá. Na casa estavam outro menor, de 17 anos, e um jovem, de 20. Com eles foram apreendidos um revólver calibre .38 e munição. Todas as armas tinham numeração raspada. A terceira estava escondida perto de uma linha de trem, no bairro Jardim Teresópolis. Já é conhecido pela mercância de drogas ilícitas esse local. Tchau. Tchau. Tchau.